Fábio, hoje nós derramamos lágrimas pela perda do bispo Paulo Moura. Sim. E eu vindo pra cá, eu percebi que essa pergunta viria a mim, e eu pensei, né? O homem de Deus não morre. Quando os seus feitos, quando os seus atos, pelo ministério guiado por Deus, eles estão vivos na vida de muita gente, na impressão, na alma de muita gente, e essa experiência eu não posso esquecer. Em 2009, eu estive na África, preguei 30 dias no continente africano, precisamente na Assembleia de Deus de Maculusso e região, e quando eu voltei de lá, Fábio, eu voltei muito mal. Eu fiquei 30 dias, não tinha aquela experiência, foi aquele molecão empolgado, né? Falei, pá, 30 dias. Chegou uma altura que eu comecei a ter muito problema na garganta, porque a ineficiência de som, tinha lugares que não tinha som e tudo mais, e você sabe que a dinâmica de culto africano é uma dinâmica bastante intensiva. E aí não tem como a gente pregar como prega aqui, né? Mas tranquilo e tal. Quando eu cheguei aqui no Brasil, Fábio, cheguei com a minha garganta comprometida. Fui no médico, normal, o médico disse, olha, apesar da sua garganta estar infeccionada, mas acho que é um problema um pouco mais grave. Você precisa ir num especializado para ver de fato o que está acontecendo. Aí fui lá, paguei uma consulta, quando cheguei lá, o camarada abriu a minha garganta e só vi ele dizendo assim, e... Ah, não sei não, hein? Quando acabou a consulta, ele disse, meu filho, você vai ter que operar a sua garganta. Você está com um nódulo maligno e a sua garganta está comprometida. E eu fiquei completamente abalado, estava no auge da itinerância, pregando quase todos os dias. Eu falei, doutor, o problema não é operar, é após o operatório. Ele disse, olha, após o operatório, não lhe garanto que a sua voz voltará com a mesma textura e você ficará aí pelo menos quase uns três meses sem esse ritmo que você vem vindo. Eu falei, mas doutor, eu não posso, o meu ministério, a minha família depende do meu ministério. Eu falei, ou a sua voz, ou não vai poder fazer nada, vai dar elas por elas. Pois bem, em 2010 eu vou para os Gideões Missionários da última hora, não era o pregador, mas eu desci lá. E nesse dia, quem estava fazendo oferta, não era nem pregando, estava fazendo oferta, era o saudoso bispo Paulo Moura. E ele estava fazendo a oferta e disse, olha, contribui com os projetos missionários e tudo mais, e tudo mais. E ele disse, você que contribui, eu vou fazer uma oração específica. Eu tinha um valor no bolso, fui lá na salva, entreguei, e quando estou voltando para o público, ele disse, você, rapaz, você que deixou uma oferta aí, sem você. Aí o pastor disse, o pastor Daniel Pedroso, ele é um dos pregadores aqui dos Gideões, esse ainda não está pregando, não. Ele disse, então eu quero fazer uma oração especial. O que você mais precisa hoje? E eu, naquela altura, Fábio, talvez você compartilhou aquela época comigo, eu pregava uma noite e acabava a voz. Todas as manhãs missionárias eu tive que cancelar, porque não tinha voz. Eu tinha que ficar o dia inteiro quieto, para a noite ter um pouco de voz. Acabava o culto, ia ao jantar com o pessoal, não falava. Eu falei, olha, bispo, o que eu mais preciso é da minha voz. Ele levou o dedo exatamente onde estava o caroço, porque nem água mais eu estava aguentando tomar de tanta dor. E quando ele levou o dedo no caroço, ele disse, olha, eu não sei onde você pisou e onde você esteve, mas o Espírito Santo me disse que uma seta maligna foi jogada contra a sua voz, porque a sua voz, através do evangelho, tem ganhado muita gente. E muita gente tem sido transformada através do teu ministério e o instrumento essencial é a tua voz. E o diabo disse que acabando com a tua voz, acabaria de encerrar teu ministério e pessoas nunca mais te ouviriam. Mas Jesus está te curando agora. E depois daquela oração, me deu o sede, 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 sede. E eu só estou aqui no Eu Acredito Podcast. Por essa experiência especial que eu tive em 2010, por esse homem de Deus que hoje tomba, mas já está com certeza explodido na luz da glória de Deus. E não morrerá, porque hoje carrego em mim a marca. Eu sei que talvez a família dele há de ouvir. Eu gostaria que você tenha, você já pregou na igreja dele, tenha acesso à família, chegasse esse corte desse testemunho. Porque o homem de Deus não morreu. A Bíblia diz que o homem de Deus, a pessoa que morre em Cristo, ficará em memória eterna. Esse foi algo que eu nunca mais esqueço, porque só estou preguindo aqui. Hoje eu tomo geladinho, tomo gelado, falo o dia inteiro e a voz parece que melhorou muito mais. Graças a Deus que o senhor não falou, eu tomo uma gelada. Não, uma água gelada. Depois de um testemunho maravilhoso desse aqui, eu já estava impactado. Eu tomo gelado. Aí já era. Mas essa foi uma experiência, Fábio, marcante. Tremendo demais. O apóstolo Paulo Moura carregava de Deus uma unção inigualável. Eu estive com ele lá na igreja Missão Mundial, Graça Mundial, alguma coisa assim. E ele ainda, mesmo na velhice, na idade avançada, não mais com aquela força que ele tinha, mas dava para ver que a unção ainda era a mesma que ele carregava. Quem recebeu de Deus uma unção, ele não perde nunca mais. Não perde jamais. O senhor foi o alvo da unção de Deus na vida do apóstolo Paulo Moura. E eu fico feliz em ouvir esse testemunho aqui. Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação